Menor índice de desemprego das últimas duas décadas, escontas públicas saudáveis, pouco desemprego. Este seria um cenário atrativo para países como Portugal e como a Grécia que estão sobre um resgate financeiro, mas esta não é a realidade. Enquanto o sul-europeu agoniza, nações ao norte mantém alguns índices comparáveis ao período que antecedeu a crise. A Alemanha é um dos países que mais se destaca na Europa do Norte. No começo deste ano, quando a Europa começava o segundo morgulho da sua recessão, o desemprego alemão alcançou o menor patamar desde a reunificação do país em 1990. A previsão do FMI é de que a economia alemã vai crescer 0,9% este ano. O índice pode parecer baixo, mas em termos absolutos significa valores próximos aos do Brasil, cuja provisão de crescimento é de 1,5% em 2012. Já as economias de Grécia, Espanha e Itália vão contrair. Um dos motivos do bom desempenho alemão é que o país consegue exportar mesmo em meio à crise. Dados deste mês da Associação de Câmaras de Indústria e Comércio Alemãs indicam que as exportações alemãs vão crescer 4% este ano, quando a Europa voltou a desacelerar. Mas se a economia alemã é forte e mostra bons índices de desemprego, existe na Europa um país que se destaca ainda mais do que a Alemanha. A Áustria possui uma taxa de 4,5%, a menor de toda a Europa, um contraste enorme com a Espanha, onde um em cada quatro trabalhadores está sem emprego. Alguns economistas argumentam que o índice austríaco é tão baixo que o país pode ser considerado em situação de pleno emprego. Uma realidade bem diferente da nossa, mas que mostra que dentro do mesmo continente existem duas faces da Europa. Um dia primeiro dia saint. Obrigado.